A Secretaria de Saúde de Maringá realizou uma auditoria para investigar supostos desvios de verbas públicas. Toda investigação começou no início deste ano. Durante o período de mais de 60 dias, os auditores chegaram a provas consistentes de que uma empresa prestadoras de serviço na área da saúde desviou mais de um milhão de reais. Usaram a expertise dele para ir olhar a auditoria. E olhando a auditoria, eles detectaram que teve problema, que aquele valor lá parece de um milhão de reais. Ora, isso não é fácil. Então, esses auditores, parabenizem esses auditores. Eles tiveram a coragem, capacidade, inteligência, colocaram no papel, enfrentaram o prestador, enfrentou uma colega aqui dentro, um colega de trabalho. E esse colega, inclusive, foi afastado. O prestador também foi afastado. Portanto, todo o trabalho, tudo que tem hoje, graças à boa expertise, aos bons técnicos da Secretaria de Saúde do município de Maringá. As provas são claras, mas por lei judicial, os responsáveis pela empresa ainda têm um tempo para recorrer na justiça e não perder sua licitação definitivamente. Este caso, para mim, está resolvido. A pessoa está... Agora, a Unimagem tem direito de ir para a justiça ou não? Tem. Para mim, ela é inidônea. Mas ela tem o direito de dizer que é idônea ou não? Tem. Ela vai contratar a advogada para fazer isso. Então, isso é uma disputa. O gestor municipal teve a coragem de dizer que ela está afastada, mesmo sem estar concluindo o processo. E com relação à investigação de outros prestadores de serviço, ou até uma auditoria mais ampla no Sistema Único de Saúde de Maringá, o senhor acha isso desnecessário no momento? Não é que seja desnecessário. Eu estou dizendo que aquela auditoria não sinalizou a necessidade de você fazer o espraiamento. Agora, a auditoria é um processo permanente. Está certo? Quais são as fontes de evidência? Você, isso é uma fonte de evidência. O conselho é uma fonte de evidência. Como é que eu construo a minha programação municipal de auditoria aqui? Eu construo com as fontes de evidência. Uma delas é a imprensa, uma outra é o Ministério Público. E a principal e essencial é o conselho de saúde, quando ele analisa o relatório de gestão. Aquele relatório de gestão é uma prestação de contas do gestor municipal naquilo que ele se comprometeu, se responsabilizou a fazer no município, no tocante à questão da saúde.